Música Fala galerinha da Escalete Brasil, beleza? Meu nome é Danilo e nós vamos gravar aí o vídeo... Eu tô gravando né, tô falando agora não que gente, foi mal E eu vou ensinar pra vocês neste vídeo a como colocar nos vídeos anúncios rápidos, tá ok? Bom, eu vou ver se eu disponibilizo pra download, eu vou disponibilizar né O programa que eu vou usar pra edições de vídeos, tá? E eu vou ver se eu encontro o efeito que eu vou usar aqui O efeito que eu vou usar como se fosse um transporte Um pouco de vento, beleza? A única coisa que a gente fez, a gente nem ir lá no PhotoFilter, a como criar o aviso Tá, tem o Office instalado no seu computador Dá dois cliques aqui, tem o Office instalado no seu computador Beleza, vai abrir pra gente o Microsoft Office Feature Manager Bom, vamos lá em editar imagens, tá ok? Aí vamos clicar em cortar Vamos deixar isso aí bem certinho, bem rente Tente não apagar as sombras, tá ok? Vamos cortar certinho só e tentar deixar as sombras juntas, tá ok? Bom, vamos deixar aqui assim mais ou menos E beleza Tá, dá um ok Aí ó Gente, a única coisa que eu fiz diferente aqui Foi que eu peguei o inscrevo que eu só deitei ele um pouquinho, tá? Só isso Do que a aula passada E eu arrumei o sombreado aqui em volta aqui do meu canal Que tava meio zoadinho Eu arrumei isso aí, tá? Beleza Feito isso aqui, só você clicar mesmo Calma aí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui Calma aí Aqui, tá bom Beleza Agora vamos clicar em fechar Salvar, tá ok? Aí ele vai salvar pra gente E vai fechar Beleza Vocês viram aqui ó, aumentou o ícone, tá? Beleza Deixa aí pra fechar Bom, o programa que eu vou usar, né Pra editar os vídeos Pra editar meus vídeos É o Camtasia Eu tenho o Sony Vegas Aqui ó, vou mostrar pra vocês Mas eu não gosto muito de editar ele em vídeos Eu gosto dele mais pra criar algo Criar intros, entendeu? Coisas do gênero Porque todas as edições Em relação a cor Essas coisas assim Eu faço no próprio programa Pra capturar a tela do meu Do meu videogame, tá ok? Então beleza Vamos lá em Import Media, tá? E você vai lá na pasta Onde está o seu Como é o nome? O seu aviso Que você criou Desculpa gente Eu tô meio embaralhado hoje Tá um pouquinho longe Aqui A foto Tanta pasta Que pelo amor de Deus Tá aqui ó Inscreva-se Tá Abrir Bom, eu vou usar esse vídeo aqui ó Se vocês vão vendo Do meu canal de games Lendo do Master 2x3 Tá ok? Você pega ele Tá aqui ó Você vai arrastar ele aqui pra Track Pra primeira Track Vai esperar um pouquinho Beleza Vai aparecer isso aqui Tá Isso aqui sempre acontece Tá? Tá Você dá um ok Aí você vem aqui no Dimensões Vou colocar Aqui daqui Vou mostrar pra você Aqui ó 1.280x720 Beleza? Tá, dá um ok Arrasta o seu vídeo aí Se você quer colocar o seu aviso Dentro do cantinho aqui Vamos arrastar Beleza Bom Agora Eu vou colocar Eu vou vir até mais ou menos Aqui assim ó Que assim ó Comecei a demo já Beleza Mostrei aqui pra vocês Tá escrito o mapa aí Onde comecei O que eu vou fazer Pega minha foto Inscreva-se Clica pra cá Calma aí Tem que criar uma track Clica aqui no botão em mais Vai criar uma track nova pra gente Beleza Clica em inscreva Pega a fotinha Arrasta ela pra cá Beleza? Tá vendo ela aí? Tá É facinho tá Aqui em cima mesmo na tela Você empurra pro canto Empurra pro canto Vou diminuir mais tá Deixar bem pequenininho Assim Beleza Vou empurrar aqui certinho Beleza Deixa aí assim Pode clicar aqui Em qualquer outro lugar Que some o quadradinho E fica desse jeito Bom mas Antes disso Deixa eu só Tirar o zoom aqui do vídeo Vamos tirar o zoom Pra ver inteiro o vídeo Tá ok? Beleza Vou pegar até aqui Mais ou menos Vou deixar esse aqui Esse tanto todo aqui Mais ou menos Ah eu vou lá em transition Na verdade Posso selecionar aqui já Eu vou Eu vou pegar aqui Pra entrar Limpe gradiente Tá ok? Vai entrar o limpe gradiente E vai sair Eu vou deixar sair como virar a página Deixar aqui Deixar aqui Certinho Calma é Não foi Você pega aí O símbolo E arrasta pra cá Beleza Chegou Agora a gente aumenta Vamos mudar aqui no máximo Tá? Beleza Vou lá em Import media Eu vou importar o efeito Tá? Vou procurar o efeito aqui Não tá aqui não Calma é Calma é Também não tá aqui Tá aqui Efeito sonoro Aqui Dizendo ataque Gente não adianta procurar com esse nome Porque eu mudei o nome do arquivo Tá? Eu que deixei esse nome Pra mim entender melhor Tá? Vou puxar pra cá Pra aqui Em cima Tá? São dois Diferentes Vou pegar o da frente Que é um pouquinho maior Deixa Deixa Perto aqui Vou puxar pra cá Por causa do Enfilezinho ali Vamos vim ali E beleza Tá? Vou clicar com o botão direito E eu vou aqui em Speed Ok? E vou deixar esse Esse soquinho Ele maior Tá? O máximo que dá pra deixar Aqui são 22 segundos Belezão Ok? Aí você vê que ele fica Maiorzinho Bom Vamos empurrar ele um pouquinho Pra frente Aqui assim Agora vamos devagarzinho Olhando Como é que vai entrar Ó Calma aí Vou puxar aqui assim Mais ou menos Vai Fazer o barulho aqui E vai certinho Beleza Ó gente O meu computador Ele é meio lento Tá zoado pra caramba Eu vou trocar Esse computador futuramente Não muito Não vai demorar muito não É Mas Não dá pra enxergar A tela Mas pelo menos Dá pra ouvir Vamos ouvir O som Pra vocês ver Como é que fica Tá ok? Vamos jogar O mapa Vocês viram aí Fez um barulhinho Tá zoado pra caramba E desentro aqui Só vou aumentar um pouquinho O volume Dá ok Vou colocar de novo agora Pra ver como é que vai ficar Vamos ouvir? Vamos jogar O mapa Beleza Comprou de um alto Mas é só Escrevendo pra vocês Que eu recomendo O volume Mais ou menos De tamanho Que assim De sempre De sempre De 24% Beleza Deixa eu ver Quanto que tá aqui De agregante De seguindo Tá certo Tá Bom Agora eu vou lá No final do vídeo Tá Procurar onde eu Eu deixei aqui O meu Final do meu Negocinho Deixa eu ver O que eu acho Aqui Pode diminuir o zoom Beleza Vou aumentar Esse zoom Tudo de novo Fazer o mesmo Esquema Tá gente O My Clip Beam Pega o som De ataque Do vento Aqui Bom Deixa eu dar uma acelerada Tá No vídeo Mas eu vou fazer Aquele mesmo Esquema Tá ok Beleza Galera Voltei Eu tive que aumentar O Page Mais ou menos Em Deixa eu ver Aqui 1 minuto E 10 centésimos Tá E eu deixei Nessa precisão Que mais ou menos O efeito Pra poder sair Tá Porque demora Mais pra virar A página Bom Vamos tentar E ouvir Pra ver Como é Que vai ficar Dá um play Aqui Tá ok Beleza Não dá pra ouvir Muito Porque o controle É lento E o vídeo Trava Até quando Eu tô editando Ele fica assim Eu vou mais Pelo ouvido Mesmo De tempo É isso aí galera Isso aí galera Isso aí Você vai ver como Colocar o aviso Dos seus vídeos Tá Pode ser em qualquer coisa Eu coloquei o de games Que eu faço de games Se você quiser colocar aí Outra coisa Qualquer outra coisa Beleza É isso aí gente Vou ficando por aqui Peço pra você se inscrever no canal E se você gostou E antes de encerrar o vídeo Se você quiser salvar Tá O seu vídeo Renderizar ele Você vai aqui ó Em Postbooks And Share Ok Beleza Aí você vai escolher aqui a opção MP4 Only Ups 720p Tá Que é uma qualidade HD Você vai clicar em Avançar E depois concluir E espera renderizar Tá ok É só isso Eu não vou salvar Tá Porque eu não quero Colocar nesse vídeo Vou colocar nos próximos Porque eu já editei esse vídeo E eu não quero renderizar ele de novo Só pra colocar um anúncio Tá ok Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um abraço E Valeu Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Legenda Adriana Zanotto